Boa noite a todos, eu vim hoje aqui, depois de 5 anos como presidente do clube, é a primeira vez que eu venho falar sobre arbitragem no Campeonato Brasileiro. Eu sempre, e não estou falando aqui hoje porque a gente perdeu, não, porque isso não pode ser jamais usado para justificar derrotas e é por isso que eu sou um presidente que procuro não falar sobre as coisas que acontecem, especialmente com relação à arbitragem. Mas o que aconteceu hoje aqui, depois eu vou abrir para perguntas para vocês, a gente procura sempre, depois dos jogos, quando a gente se sente prejudicado, a gente faz os ofícios que a gente tem que fazer, que é como a CBF pede para a gente proceder, mas a minha vinda hoje aqui não é especificamente por causa do erro contra o Fluminense, mas sim pela falta de qualidade, de capacidade que a cada dia a gente vê na arbitragem do futebol brasileiro. Eu ainda há pouco tenho um dirigente do Vasco que é meu amigo há muitos anos, está aqui no estádio, me inscreveu, enfim, depois do jogo, e eu disse a ele, é isso mesmo, hoje errou contra nós, semana que vem vai errar contra vocês, durante a semana errou contra o Flamengo, e assim vai. Então, obviamente que eu não acho que exista qualquer coisa dolosa ou proposital contra o Fluminense ou contra qualquer outro clube, já deixando muito claro, minha posição é sempre nesse sentido. Eu estou há 25 anos no futebol, tenho 45 anos de idade, estou no Fluminense desde os 20. quem conhece a minha história no clube sabe que eu atuei durante quase 20 anos no Tribunal Esportivo, conheço as regras, e o que houve hoje aqui foi uma vergonha do ponto de vista de não cumprimento de uma regra. A regra, a orientação é muito clara, de que quando a bola bate na mão do atacante que faz o gol, que o gol deve ser anulado, não se avalia mais a intenção, já há muito tempo, não preciso ler aqui para vocês, quem quiser está nas orientações de arbitragem da CBF. Eu ouvi da minha comissão técnica, do preparador físico, e por isso que eu deixo sempre para falar com eles depois do jogo, para poder entender, porque não estou no campo, não sei qual foi o argumento esdrúxulo que o árbitro usou, e o argumento esdrúxulo dele foi que o lance foi inconclusivo, foi o que ele falou para o nosso preparador físico. Se o lance foi inconclusivo, por que o VAR chamou ele para ver um lance inconclusivo? Então são três lances no mesmo gol. É uma falta no zagueiro nosso, a bola bate na mão do Léo Pelé, e me desculpe, o movimento do Verrete é o movimento de que a bola bate na mão, a bola bate na mão, ele bota a mão para cima para dizer que não bateu. Tem cinco jogadores do Fluminense mostrando que a bola bateu com a mão. Então, o que acontece com o Daronco, sinceramente, com relação a ele especificamente, muitos outros erram também, é que ele tem que ter a humildade de parar, porque está feio, ele não consegue acompanhar o jogo. Os jogadores todos comentam que ele, quando tem um tiro de meta, ele manda esperar bater para ele poder andar até o meio de campo para poder acompanhar o jogo. Então, há um momento, assim como jogador de futebol, assim como qualquer profissional tem que ter a humildade para se aposentar, alguns árbitros também tem que ter essa humildade, assim, ok? Porque eu vejo tanto jogador de futebol espetacular dizer, olha, já era, já deu para mim, não dá mais. Isso tem que ter na arbitragem do futebol brasileiro, assim. Não é possível que a gente tenha hábitos que não tenha mais nenhuma condição, e o pior, que apitam jogos dessa magnitude, que apitam o Flamengo e Palmeiras durante a semana, um jogo importantíssimo, com duas equipes fortíssimas. Isso prejudica o trabalho, assim, não prejudica o trabalho só do Fluminense. Isso prejudica o trabalho, todo mundo trabalha com futebol. Repito, são cinco anos como presidente de clube. Aliás, a única vez que eu dei uma coletiva falando sobre esse tema foi quando houve uma discussão no jogo Fluminense-Inter em 2019, eu tinha acabado de me tornar presidente do clube, e que toda a imprensa havia dito que a bola tinha batido na mão do atacante do Inter, e eu fui a CBF ver as imagens do VAR e vi que bateu no braço do nosso sagueiro, e eu dei uma coletiva naquele dia para dizer que o hábito tinha acertado. Foi a única vez. E hoje é a segunda vez, em cinco anos como presidente, que eu venho aqui. É porque hoje passou do limite, assim, não do limite da intenção, mas do limite da incompetência, assim. O que aconteceu hoje aqui foi um show de incompetência. E aí depois fica tentando ajeitar o jogo, né, porque assim, quem vê futebol há muitos anos sabe, fica tentando ajeitar para cá, ajeitar para lá, e aí deixa o jogo correr em bola que não é para correr, em jogo que a bola é para correr, não deixa correr, porque não tem mais condição física de correr atrás do jogador. Então tem que haver o mínimo de humildade, e humildade também do presidente da comissão de arbitragem. Porque são inúmeras vezes que a gente vai lá e não há reconhecimento de erro, assim. E quando você não reconhece os seus erros, você não progride em nada na vida, assim. A gente aqui também erra para caramba, e a gente tenta ajeitar os erros que a gente comete. E eu não vejo em momento nenhum um reconhecimento, especialmente da CBF, da comissão de arbitragem, de que os erros são grosseiros, assim. Eles são grosseiros, eles são sem critério, a cada rodada se adota um critério novo. E por fim, assim, depois eu vou abrir para perguntas, obviamente, mas por fim, eu recebi a informação também lá dentro do vestiário de que a câmera da televisão viu, mas que a câmera do VAR não conseguiu pegar a bola batendo na mão. Então, assim, se a câmera da Sport TV consegue mostrar a bola batendo na mão e a do VAR não, a gente tem que parar o futebol brasileiro e começar de novo. porque os clubes são sangrados financeiramente em tudo. São taxas e mais taxas que a gente paga. É taxa da arbitragem, é taxa da federação, é taxa da confederação, é um caminhão de dinheiro que os clubes depositam, é taxa para registrar contrato. Cada contrato que a gente registra, a gente paga um caminhão de taxa. Então, assim, não é possível que com a quantidade de dinheiro que os clubes despejam no futebol brasileiro, especialmente nas federações e nas confederações, é um absurdo que a gente não tenha qualidade de imagem para o cara que vai apitar o jogo de um negócio que vale milhões de reais. Então, repito, em nenhum momento eu acho que há má intenção, nem contra o Fluminense, nem contra ninguém. Mas é muito clara a falta de capacidade hoje, e aí a gente tem que sentar e começar de novo. Profissionalizar, os árbitros têm que ser profissionais, não tem jeito, não tem solução. Porque é toda rodada a gente vê os absurdos que são cometidos, se fala mais de arbitragem no Brasil do que do jogo, especificamente. E a gente vê outros campeonatos pelo mundo em que quase não se fala de arbitragem. Deve ser, porque o problema é nosso, assim. E é um problema do futebol brasileiro, repito, estou aqui falando pelo futebol brasileiro, não especificamente pelo Fluminense. O Fluminense não jogou bem hoje, o Vasco foi superior, mereceu a vitória, mas a gente também só vai saber se realmente essa vitória foi merecida diante de um erro grosseiro do lado, o Vasco tem nada a ver com isso, porque o que eu disse, como eu disse ao meu amigo agora há pouco, daqui a pouco vai errar contra o Vasco, grosseiramente também. E a gente precisa se unir para a gente modificar o que está acontecendo. Repito, falta humildade, falta humildade de reconhecer os erros, falta humildade na CBF, falta humildade na comissão de arbitragem, falta humildade aos árbitros. No caso do Aronco, especificamente, falta humildade em parar, abandonar a carreira. Chegou o momento, tantos outros grandes árbitros fizeram isso, e ele foi um árbitro, é um árbitro reconhecido, sempre foi um árbitro de excelência, mas chegou a hora de parar, não tem mais condição de conduzir partidas do Campeonato Brasileiro, de qualquer série, não estou falando da Série A, não. É isso, boa noite a todos, estou aberto para a pergunta. Mário, boa noite. Depois dessa manifestação, você não é o único dirigente que vem a público para se manifestar contra a arbitragem no futebol brasileiro? Recentemente, para ser mais preciso, essa semana, eu ouvi o senador Carlos Portinho, numa entrevista para comigo e com outros companheiros de um podcast que eu também faço parte para a Super Rádio Tupi, ele dizendo na CPI do Apito que os clubes deveriam se unir contra os erros de arbitragem. E colocando 90% do que tem acontecido no campeonato, o VAR, que está interferindo muito, que está atrapalhando muito. E isso tem levado, inclusive, os árbitros também a não tomarem decisões que deveriam tomar no campo. Ou então, às vezes, mudando até as opiniões que eles pensam em tomar e acabam não tomando. E outra coisa, você pretende chamar outros dirigentes, você pretende formar um grupo e tomar uma decisão antes que o campeonato seja comprometido ou sofra qualquer tipo de consequência, como às vezes, por exemplo, o John Textor do Botafogo costuma falar e costuma fazer declarações? Com relação ao Fluminense, à medida que a gente vai tomar durante a semana, a gente normalmente faz reclamações por escrito na CBF. Sempre, tá? É importante esse momento aqui, porque às vezes as pessoas acham que a gente não atua. A gente atua sempre, todas as vezes que erram contra nós, a gente atua. Só que hoje passou do limite. Hoje não dá para fazer um ofício simplesmente e não vir aqui e expor tudo o que está acontecendo. E dessa vez a gente vai mais. A gente vai fazer uma notícia de infração no STJD contra ele, porque ele não aplicou a regra. E tem vários artigos no CBJD que punem hábitos que não cumprem regra. Hoje não foi erro de interpretação. Desculpe. Às vezes o hábito tem todo o direito de errar, errar numa marcação de uma falta. Mas uma bola que bate na mão de dois jogadores do Vasco dentro da pequena área, assim, é inacreditável. Hoje, desculpa, hoje não é erro de interpretação. Hoje é o cara que não estudou para a prova. Tirou zero. Entende? É diferente do que fez uma prova ruim. Hoje ele tirou zero. Ou ele não leu a regra. Com relação ao VAR, eu sou a favor do VAR. Só que, como tudo no Brasil, a gente consegue, infelizmente, no futebol brasileiro, destruir até a tecnologia. É inacreditável como a gente consegue usar uma coisa que veio para o bem, porque veio para o bem. Eu vou ser sempre a favor do VAR. Mas aí o VAR está apitando o jogo, assim. O VAR não é feito para apitar jogo. O VAR é feito para mostrar o que aconteceu. Nesse lance, se o VAR chamou é porque bateu na mão, senão não tinha chamado. Obviamente. É porque a gente tem outros lances nossos. Em que eu vou lá na CBF e pergunto, porque durante a semana, sempre que erram contra nós, a gente vai, eu, Marcelo Penha, a gente protocola o ofício e vai lá pessoalmente todas as vezes. A gente vai à CBF pelo menos duas vezes por semana. E aí tem sempre um argumento, assim. Nunca é... Meu irmão, desculpa, errei. Eu nunca ouço assim, erramos, fizemos uma baita de uma cagada nesse final de semana. Desculpa, é só isso que a gente quer. A gente não quer que beneficie a gente, a gente não quer que tire o hábito. No caso de hoje, não. Eu estou sugerindo a ele parar, que está na hora de parar. Mas a gente não, até porque não adianta pedir para tirar. As pessoas falam, ah, como é que vê a Tab? Não vê a Tab? Ninguém vê a Tab. Tanto é que ele apitou o jogo do Flamengo e Palmeiras, hoje ele apitou o Fluminense e Vasco. Então, assim. Mas o que acontece... E repito, não é porque a gente perdeu o jogo. Eu... Em 2014, eu era vice-presidente de futebol, nós ganhamos um jogo do São Paulo de 5x2 no Maracanã e eu fui reclamado da arbitragem. Porque não deram dois pênaltis para nós, mesmo tendo ganho de 5x2. Então não é porque a gente perdeu o jogo, não. E não é encontrando desculpa, não é nunca. Nunca, nunca. A gente tem que olhar para dentro, resolver os nossos problemas internos, como a gente está resolvendo. Mas, eu acho que hoje passou de todos os limites, assim. Outro dia, eu perguntei por que o VAR não foi chamado num lance contra nós. E aí me disseram, na CBF, não, mas o VAR só chama quando vê alguma coisa. Aí hoje ele viu alguma coisa, mas o árbitro achou inconclusivo. Então, o que o VAR diga para ele? Não bateu na mão. Não existe inconclusivo. Isso aqui, com todo respeito, não é um laudo médico. Entendeu? Até o laudo médico tem que ter conclusão. Mas, às vezes, vem, né? Exame inconclusivo. Hoje não pode ser inconclusivo. Porque hoje bateu na mão de todo mundo dentro da área e todo mundo viu. E aí fica sempre uma desculpa para cá, uma desculpa para lá. Enfim, lamentável. Boa noite. Silene Pinto, do Canal Flonios. É engraçado que o VAR só não funciona no futebol brasileiro. Em outros esportes ele funciona plenamente, porque quando ele é chamado é quando tem a dúvida. Então, diante desse fato, você acha válido? Que se forme uma comissão de times para cobrar essa reciclagem da arbitragem, aposentadoria de alguns, para que não haja o que ocorreu hoje, que mudou o jogo. Independente do Fluminense ter jogado bem ou não, mudou o jogo. Mudou. O que você podia dizer sobre isso, de formar uma comissão para cobrar da CBF? É, eu acho que cabe... Se todos os... Eu costumo dizer, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp com os presidentes. Tem um que é com todos os presidentes da Série A, tem outro que é com os presidentes da Liga que a gente faz parte, da Liga Forte. Todo final de rodada tem 20 reclamações de quem ganha, de quem perde, de quem empata. Então, assim, já passou da hora da CBF... Não precisa a gente fazer uma comissão para isso, assim. Só se fala nisso por todo final de semana. Já passou da hora de quem faz a escala, de quem treina, de quem cuida, tomar algum tipo de atitude. A gente vai montar uma comissão, vai mandar um ofício, eles vão dizer, ah, tá bom, muito obrigado, mas vai continuar todo mundo... E veja bem, eu sou um... sempre um defensor das dificuldades que se tem. Eu sei que é difícil montar uma escala, né? Porque, obviamente, quando você joga um clube de um estado contra o outro, não pode ser nenhum hábito de nenhum de um estado nem de outro, então você tem que buscar de uma outra federação. Eu sei de tudo isso. É difícil montar uma escala de arbitragem. Reconheço todas as dificuldades do futebol brasileiro. Mas, como você bem disse, não é possível que em quase todos os lugares do mundo o VAR tenha vindo para ajudar e aqui a gente tenha uma discussão. sabe o que mais me deixa chocado? Foram cinco minutos para ir no VAR. Assim, cinco minutos, né, para encaminhar para ver o problema, assim. E aí descontrolou o jogo também, porque se ele tivesse ido ver imediatamente, né, a gente tinha resolvido ali o problema. Quase que os dois times tiveram jogadores expulsos, né. Então, assim, a falta de capacidade de gerir o jogo também, que ele já tem. E é difícil gerir o jogo, porque o futebol está cada dia mais rápido e ele está cada dia mais lento. Então, assim, não tem como. Tem que ter o mínimo de humildade para reconhecer que não dá mais. Assim, até para ir ver o VAR é lento. E é isso que gera a polêmica. Porque se fosse papum, foi lá, decidiu e pum, resolveu, ainda melhora, assim. Mas aqui tudo é difícil, assim. Eu vejo jogos da Premier League, o VAR resolve em um minuto. E o jogo segue. Aqui são seis minutos, nove minutos, dez minutos. Aí sabe o que isso é a prova? É a prova de que o VAR também está interpretando. Assim, professor, bateu na mão. Anula. Estou na dúvida, vem ver. É pronto. É bateu ou não bateu. Aí pega a câmera para cá, pega a câmera para lá, vira ao contrário, ver de cima, ver de lado. E, assim, desculpa, essa parte da regra é muito objetiva. Essa parte da regra é muito objetiva. Bateu no braço do atacante que fez o gol, acabou. Sim, tem que anular o gol. É muito objetivo. Não tem discussão sobre isso. Mário, boa noite. Você falou que vai entrar com uma ação na STJD com uma nota infração. Notícia de infração. Aí eu queria pedir para você explicar, que você falou que isso pode até render punições a árbitros. Então, até para o torcedor que não sabe como isso funciona, se você puder explicar o que pode acontecer com o dar punição. A gente entende que ele cometeu uma infração à regra. E a gente vai noticiar a infração que ele cometeu à regra para a procuradoria do tribunal. Se ela entender que a gente está certo, ela vai denunciar ele para ser julgado. E ser, enfim, para que seja denunciado em um dos artigos do CBJD, porque tem vários artigos que falam sobre arbitragem. E, assim, eu espero que no tribunal a gente use a câmera da Esporte TV, porque a do VAR a gente não conseguiu. A gente fez isso. Eu fiz isso uma vez, em 2014, no jogo Fluminense-Curitiba, que a gente perdeu 1x0. O árbitro era Thiago ou alguma coisa, não é? E a gente fez uma notícia de infração, porque o jogador do Curitiba quase rompeu os ligamentos do Bruno, nosso lateral direito. Eu era, na época, advogado do clube e vice-presidente de futebol. E ele foi punido por não ter aplicado o cartão vermelho pela infração cometida pelo jogador do Curitiba. Vamos ter que fazer de novo, porque chegou o momento que se a CBF não resolve, a gente tem que levar para o tribunal. Mário, boa noite. Caio Blas da Trivela. Eu queria te fazer uma pergunta sobre uma coisa que você falou em uma das suas respostas. Você falou assim, eu entendo a dificuldade, sei das dificuldades que são, por exemplo, de montar uma escala. Mas a escala é tão difícil para o mesmo árbitro, independente de qual seja, apitar três dos últimos sete jogos de um time no Brasileirão. Eu chequei aqui, passei boa parte do jogo checando, e não encontrei até aqui nenhum outro árbitro que tenha apitado essa quantidade de jogos em um espaço tão pequeno de qualquer clube. Nesse caso foi o Daronco, independente do erro ou não, ele voltou a apitar um jogo do Fluminense em um espaço de tempo muito pequeno. A escala não é tão difícil assim. Por que ele apitou tantos jogos em tão pouco tempo? E se é possível de alguma maneira, até explicar para o torcedor, se é possível de alguma maneira que o clube tenha alguma participação para um árbitro ou não participar de um sorteio, ou de pedir para um árbitro não apitar, que muita gente sempre pede. Então eu queria ouvir de você essas questões. Obrigado. Vou começar pelo final. Pedir para o árbitro não apitar, enfim, não existe, não há pedido que se faça nesse sentido. A escala dos três jogos seguidos a gente sabia. Se você perguntar para a CBF, ela vai te dar uma resposta técnica, dizendo que em razão da rodada, dos confrontos que tinham na rodada, clássicos, regionais, ele teve que tirar os árbitros especificamente de um lugar e outro para apitar o jogo X ou Y, não sei exatamente qual eles vão te dizer, e que escolheu os árbitros mais experientes para apitar os clássicos. Esse é sempre o argumento. Enfim, ele já tinha errado contra nós em Criciúma. Eu acho engraçado que em Criciúma ele deu tempo gravadinho de acréscimo e na hora que a gente pegou um contra-ataque ele marcou uma falta, matou o nosso contra-ataque na última bola do jogo. Compensação em Cuiabá, ele deu seis minutos, depois ele deu mais dois, depois ele deu mais um. Então, assim, e aí hoje, enfim, hoje ele fez o que ele fez. A questão dos acréscimos é uma questão que aconteceu e, assim, eu acho que não prejudicou nenhum momento nem outro. Eu não sei se aquele contra-ataque acegou. Mas hoje é uma... E por isso que a gente se irrita todas as vezes, mas a gente pondera depois com a cabeça fria, né? Porque as pessoas precisam entender que a gente precisa chegar no vestiário, se acalmar e analisar. Mas hoje não tem como, assim. Hoje é uma discussão objetiva. Hoje é uma discussão sobre o descumprimento grosseiro de uma regra. Por isso que, assim, tem que ter a humildade. A humildade de reconhecer e de parar. Porque não dá mais para apitar. Boa noite, Mário. Calo Antinoco, do Jornal da KTO, em 1902. Mudando um pouquinho de assunto da arbitragem, eu queria te perguntar sobre a questão da venda do Kaique Almeida, né? Não, não vou falar sobre isso, não, querido. Não, não. Não vou falar sobre a arbitragem. Tudo bem, Mário. Você falou rapidamente sobre um grupo de WhatsApp, de comunicação entre os clubes. Essa semana aconteceu algo bem parecido também entre Botafogo e Bahia. e o Tayro colocou nas redes sociais dele que isso iria acabar, que ninguém aguentava mais marcando a CBF e que os clubes estariam unidos para mudar isso. O que, de fato, é só conversa e o que, de fato, já é plano prático? Existe alguma coisa já pensada e já planejada para os clubes em relação aos erros de arbitragem? Obrigada. Então, Aline, a gente tem a Comissão Nacional de Clubes, né? Que é um órgão estatutário que funciona dentro da CBF. O Fluminense é um dos clubes que participa da CNC. é um dos cinco clubes da Série A eleitos para participar. São cinco clubes da Série A, dois da B, um da C e um da D. A gente tem temas que a gente discute de futebol brasileiro e que a gente leva à diretoria da CBF à presidência da CBF. E aí, infelizmente, a gente vai ter que trazer esse tema para uma discussão oficial com a CBF. Já passou do limite da gente... E eu acho que, assim, essa vai ser a nossa grande discussão o dia que a gente tiver uma liga, que eu tenho certeza que a gente vai caminhar para uma liga. E na liga a gente vai poder discutir isso de maneira mais ampla. Mas, repito, eu acho que quem rege a Comissão de Arbitragem da CBF é a CBF. E eu acho que essas perguntas devem ser feitas à CBF. A CBF tem que se pronunciar, porque não é possível... Repito aqui, mais uma vez, não há nenhuma, nenhuma manifestação do Fluminense nesse sentido com desconfiança ou de que haja qualquer situação contra a Clube A, B ou C. Basta a gente ver que a reclamação é de todo mundo. Então, me parece que é um problema de incompetência, de falta de estrutura, de falta de humildade. Eu falo de falta de humildade e capacidade de reconhecer que é ruim, de que está muito ruim. Então, eu acho que cabe à entidade olhar para dentro e fazer algum tipo de modificação, seja nos treinamentos, seja nos estudos, seja em quem comanda. A gente precisa, em algum momento... Porque, assim, parece que a gente tem uma postura de respeitar, porque eu respeito muito. Repito, são cinco anos como presidente e é a primeira vez que eu estou vindo aqui, de forma veemente, expor essa situação, porque há um respeito de nossa parte, do clube, com os profissionais. A gente não desconfia do caráter nem da índole de ninguém. Mas, poxa, a gente precisa realmente que haja não só o movimento dos clubes, mas o movimento da CBF de reconhecer os problemas gravíssimos que a gente vem passando na arbitragem do futebol brasileiro. E que vem estragando os jogos, estragando os espetáculos. São todas as rodadas a gente tem problema, invariavelmente. Então, acho que não é um problema de clube A, B ou C. Enfim, eu acho que a gente precisa olhar especialmente a questão dos critérios, a questão da maneira de aplicar as regras e a questão do VAR. Eu acho que a gente tem ido muito mal, especialmente com a tecnologia que veio para nos ajudar. A última aqui para encerrar, Mário. Mário, boa noite, Guilherme da Itatiaia. Só para a gente entender, você falou que dessa vez você não vai mandar o ofício, mas todo o clube, o presidente, quando reclama, fala, a gente vai mandar o ofício para a CBF. Como é que funciona isso? A CBF, ela responde, ela dá a solução. Cada ofício enviado, como é que ela trata essa situação dos ofícios em relação à reclamação de arbitragem? Enfim, ótima pergunta sua. Na verdade, talvez eu tenha me expressado mal. A gente vai mandar o ofício e fazer a notícia de infração, porque são dois movimentos diferentes. O movimento em direção à CBF, que é o que a gente sempre faz, e agora a gente vai fazer o movimento extra, que é o movimento de fazer a notícia de infração no tribunal. No caso do Fluminense, especificamente, a CBF sempre responde e a gente sempre vai lá comparecer para ouvir as explicações. E é isso que eu estou dizendo a você. O que vem nos incomodando é que nunca há um reconhecimento humilde de um equívoco. Presidente, erramos. Foi desastroso. Desculpa, mete o cara na geladeira. Manda ele fazer um curso, perder 10 quilos. Entendeu? É assim que funciona. O negócio é sério. Aqui custa milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Assim, não é possível... Ah, mas eles não são profissionais. A culpa não é minha. Dentro do que ele se propõe a fazer, tem que fazer bem. Então, assim, não é possível que haja... A gente tem o Flamengo e Palmeiras, porra, na quarta-feira, onde os dois clubes saem reclamando da arbitragem. Então, se os dois clubes saíram reclamando da arbitragem na quarta-feira, é porque ela foi ruim. Aí, hoje, um clube está reclamando da arbitragem, porque ela foi ruim. Então, tem que haver uma reciclagem. Tem que tirar ele. Meu amigo, vai ficar 10 rodadas sem apitar para poder ler o livrinho que você tem que ler antes de começar o jogo. Entende? Porque, porra, não é possível o que aconteceu hoje. Eu estava no camarote, porra. Tinha televisão no camarote. Eu entrei para ver o lance. O lance passou 10 vezes e eu voltei para todo mundo no camarote. Falei, pode ficar tranquilo, não tem nenhuma chance dele dar esse gol. E, dentro do clube, eu sou o cara que menos reclama de arbitragem. Eu sou disparado que menos reclamo para dentro. Sim, o menos. Mas eu falei assim, pode ficar tranquilo, não tem como ele dar esse gol. Não tem como. Aliás, eu achei que ele demorou, porque ele estava primeiro querendo acalmar os ânimos, porque ele ia anular o gol. Ele ia lá só para confirmar. Mas alguém disse para ele, não vá. Não é possível que ele não tenha... Porque bateu duas vezes na mão, do Léo Pelé e do Verrete. E vou te dizer mais, os jogadores do Vasco estavam constrangidos, porra. Os jogadores do Vasco ficaram constrangidos, porque eles tinham certeza que ele ia anular o gol. Certeza absoluta. Tinham torcedores do Vasco no camarote do lado do que eu estava, do lado, assim, colado, que estavam constrangidos. Olhavam para a televisão do meu camarote e diziam, caraca, foi mão. Todo mundo viu que foi mão, porra. Com todo respeito. E aí não tem essa história de inconclusivo. Quem jogou três peladas na vida, sabe que na hora que a bola bate na mão, você faz assim, a bola bateu, ele levantou a mão. O Verrete levanta a mão, e ela bate e desce para o pé dele. Porque se não bate na mão dele, ela sobe. Assim, o movimento da bola, ele tem que olhar tudo, ele tem que olhar... Ah, inconclusivo, vou olhar o movimento da bola. Se eu sou o árbitro do jogo, não estou conseguindo ver se bateu na mão. É inconclusivo. Vamos olhar o movimento da bola. Vamos olhar a reação de todos os outros jogadores do Fluminense. O Fábio deixa de fazer a defesa porque pede a mão. Assim, é só olhar. A bola está subindo. A bola bate no braço, bate no chão e está subindo. Ela sobe e desce. Ela bateu no quê para descer? Ele não ajeitou com o pé. Lógico que a bola bateu na mão dele. Então aí o cara tem que ser um árbitro de futebol, que apita jogo há 20 anos e dizer, é inconclusivo não, está na cara que bateu na mão e anula o gol. É isso. Anulou o gol. Paralô o gol. Paralô o gol. Paralô o gol. P numbers'em inov ABS. Paralô o gol.